Raphinha, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber de você, né, o que que impactou para o grupo, né, a vitória contra a Juventude, né, para voltar a sentir esse gosto de vencer, mesmo que não tenha mudado tabela, né, a posição, enfim, mas uma vitória importante, eu imagino eu, para essa caminhada que vocês estão construindo aí. E quero te fazer uma segunda questão, se tu me permite, depois, que é sobre a importância de um jogador que, e você já deve ter visto, mesmo que você não tenha ainda nem um ano de casa, mas que é um jogador que está há bastante tempo aí e a torcida pega muito no pé, que é o Alisson, mas é um cara que vem se entregando a todo jogo e vem se destacando, especialmente aí nesses jogos de maior dificuldade. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. É, claro que a gente, né, estava correndo muito atrás dessa vitória, a gente sabia que era importantíssimo voltar a vencer, já que a gente sabe da nossa, da nossa posição na tabela, da nossa situação no campeonato, e claro que era, teve um impacto muito grande essa vitória, já que a gente via de uma, uma troca de treinador, e claro, precisando vencer essas coisas extra-campo, acaba claro que influenciando muito, mas a rapaz, ela se comportou bem, todo mundo sabia que era o nosso, era uma decisão para nós, como todas as outras vão ser, e a gente sabia que ia ter uma força extra, que era junto da nossa torcida, que para mim foi um dos fatores mais importantes nessa vitória, e assim, a gente fica feliz de ter voltado a vencer, claro, com, com muita, com muita tranquilidade, com muita humildade, que sabemos que a nossa caminhada é longa, mas é bom, a gente precisava dessa vitória para dar uma, uma tranquilizada no ambiente, e que a gente tem uma semana cheia agora para poder trabalhar, e o professor Mancini conhecer melhor todos os jogadores. Já da outra pergunta, você falou do Alisson, assim, o torcedor, claro que tem todo o direito de, né, tem as suas exigências, tem as suas cobranças, mas eu particularmente que estou aqui no dia a dia, né, estou aqui há poucos meses no Grêmio, mas o Alisson é um jogador que, né, se eu for falar aqui, não vai falar que, ah, porque é amigo dele, é porque está, joga no mesmo time, não, o Alisson é um jogador que, né, tem as suas qualidades, é um jogador muito importante para nós, é o motorzinho do nosso time, né, está em todo lugar, briga, quando não está dando na técnica, vai na vontade, está sendo importante, está fazendo gols importantes para nós, sofrendo pênaltis importantes para nós, criando várias situações, né, participando praticamente de todos os gols aí nos últimos jogos, é um jogador que, para mim, é de extrema importância para nós, espero que ele continue nessa, nessa, nessa pegada que ele está, nessa vontade, e claro, o torcedor, a gente sabe que tem, tem as suas, as suas exigências, as suas cobranças, mas eu tenho um carinho muito grande por ele, é um jogador que vai ajudar muita gente ainda na competição. Rafinha, na coletiva, depois do jogo, da vitória sobre o Juventude, o Wagner Mancini, ele valorizou muito a entrega do grupo de jogadores, e também a intensidade que foi aplicada por vocês durante a partida, que permitiu ao Grêmio abrir o placar do jeito, e abrir a vantagem do jeito que abriu. A partir de agora, esse desafio, ele será manter esse nível de intensidade, e com a pressão que o Grêmio ainda tem em busca desses objetivos, jogando fora de casa, vai ser possível manter esse nível de intensidade daqui para frente até o final para alcançar esse objetivo? Sim, com certeza, acho que essa é a intensidade da nossa equipe, claro que a gente vinha fazendo outros jogos já passados, às vezes não com a mesma intensidade que foi o último, mas fazendo bons jogos também, acabava sofrendo gols, e acabava perdendo partidas que a gente via bem nos jogos. E assim, a intensidade que a gente entrou no jogo diante do Juventude foi, claro, foi uma coisa que foi um pouco diferente, porque a gente estava todo mundo sabendo que era um momento de vitória, era um momento que a gente precisava daqueles pontos, daqueles três pontos, e claro, com a torcida a nosso favor, eu tive a primeira vez o prazer de sentir a torcida do Grêmio mesmo de perto, e posso dizer que foi o décimo segundo jogador ali para nós, apoiou o tempo todo, e quando sofremos o primeiro gol, a torcida começou a cantar mais ainda, nem pareceu que a gente tinha sofrido gol, e isso aí ajuda muito, ajuda muito, porque a gente sabe que quando o time está dentro do campo, correndo, com muita intensidade, com muita vontade, o torcedor empurrando, as coisas começam a fluir normal, e claro, espero que a gente possa manter isso aí, agora a gente tem a semana inteira para trabalhar, e claro, essa intensidade não pode baixar, tem que só aumentar, para que a gente possa aí, novamente, conseguir bons resultados. Rafinha, você já foi procurado pela direção para discutir uma renovação contratual, uma continuidade, você já trata disso, projeta em 2022? Cara, eu não parei para discutir isso ainda com a diretoria do Grêmio, e assim, eu acho que o momento nosso é de a gente se concentrar aqui nessa situação, nessa caminhada, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito feliz aqui no Grêmio, é um clube que eu me identifiquei muito, um clube de vontade, de garra, um clube que tem muita tradição, de muitas conquistas, estou muito feliz aqui, tenho o meu contrato até dezembro, e claro, quero terminar da melhor forma, e vamos aguardar aí, tem muito tempo ainda até o final do Campeonato, vamos aguardar aí que a diretoria tenha outras coisas para se preocupar mais que essa situação de renovar contrato, com um ou com o outro, acho que o momento nosso é de se concentrar aqui no nosso trabalho, e eu estou muito feliz aqui, vamos aguardar aí o final do Campeonato, para a gente terminar o Campeonato bem, e depois a gente pensa sobre isso. Tudo bem, Rafinha, boa tarde, a gente viu o Grêmio jogando bastante tempo no estilo mais defensivo, com o Filipão, e agora o Mancini fez questão de dizer que o Grêmio será ofensivo, e a gente já viu isso no primeiro jogo, é assim realmente que vocês se sentem mais à vontade? Jogar para frente é o que pode fazer o Grêmio sair dessa situação? É assim, são dois treinadores diferentes, o professor Felipe era um treinador que precisava mais na parte da marcação, era um treinador mais conservador, o professor Mancini já é um treinador que gosta mais de transição, de um que joga com mais intensidade para frente, que gosta de atacar bastante, então assim, não é que vamos dizer que o trabalho de um é melhor que o do outro, não, pelo contrário, o professor Felipe conquistou várias coisas, vários títulos na sua carreira, com o seu sistema, e infelizmente não estava dando certo, os resultados não estavam aparecendo, mas assim, a gente torce para que agora, com essa mudança, a gente possa reencontrar o nosso caminho das vitórias, que é o que a gente precisa. Boa tarde, Rafinha, do jogo do Fortaleza para o Juventude, a média de idade do time aumentou de 24 para 28 anos. A minha pergunta é qual a importância de vocês, mais experientes, nesse momento difícil, até para dar mais tranquilidade para os jovens, que a gente sabe que o momento é único e é complicado. Boa pergunta essa. Eu sou sempre a favor dessa mescla, de ter os jogadores mais experientes com os jovens dentro do campo. Mas assim, a gente tem que saber que nós estamos num momento delicado, a gente está vindo de muito tempo já na parte de baixo da tabela, e às vezes, claro que o torcedor tem aquela, tem uma queda por um jogador que é um pouco mais jovem, que às vezes tem um pouco mais de dinâmica que o outro, que é um pouco mais rápido, um pouco mais veloz, mas é esse momento, a gente, claro que fica mais tranquilo, pode dizer assim, dentro do campo, quando até para o adversário, quando tem os jogadores mais experientes dentro do campo, tem jogadores que, nesse momento, às vezes, não é que o jogador jovem vai sentir, mas o jogador mais experiente nesse momento, ele sabe da responsabilidade, às vezes, um erro de alguma coisa simples, assim, de posicionamento, de alguma decisão que o jogador jovem toma, o jogador experiente não vai tomar nas circunstâncias que a gente vem jogando. Então, assim, acho que é importante essa mescla, mas, assim, eu fiquei muito feliz de ter um time, como pode dizer, mais maduro em campo, mais cascudo, para enfrentar essa partida que foi contra o Juventude, e todos os jogadores que estiveram em campo demonstraram que tem o valor, tem qualidade para jogar, e os que entraram também, então, assim, essa mescla é importante, claro, mas, assim, a gente não pode pular etapas, jogadores jovens têm a carreira toda pela frente, a gente tem que trabalhar, a gente não pode achar com o jogador, porque está fazendo cinco, seis partidas bem, é a solução, é craque, não, a gente tem que com o pézinho no chão, os meninos são bons, têm um futuro brilhante, mas não vamos queimar a etapa, até para não ultrapassar a linha, não se expor demais no momento, porque o momento do time não está bom, às vezes, acaba colocando um menino que tem muita qualidade, não rende devido ao momento, e acaba sendo crucificado. Então, a gente tem que ter paciência com os jovens, vão ser ousados, o professor Mancini está aí, a gente está dando todo o apoio, eu, particularmente, converso com todos, procuro sempre ajudar, mas, assim, temos que ir devagar com essa meninária, ter um futuro brilhante, e, claro, estamos nós aqui, os mais experientes, para encorajá-los aí nesse momento que a gente vem passando. Rafinha, tudo bem? Boa tarde. Muita gente comprou o discurso da diretoria, né, que vem com um discurso forte, principalmente o Denis Abraão, entrou na vice-presidência falando bastante forte, dando discurso, jogando vocês para cima, enfim. Pelo visto, pelo que a gente pôde ver contra o Juventude, vocês também, jogadores, compraram esse discurso. Você já respondeu uma pergunta sobre a intensidade, mas eu te pergunto, até quando dá para vencer nessa motivação, nesse entrar em campo e vamos lá e vamos para cima deles, e até quando isso tem um prazo de validade? Você estava falando de jovem experiente, você é bastante experiente. Dá para vencer os jogos que faltam para o Grêmio só a base dessa motivação? Ou o Grêmio vai precisar jogar mais para sair dessa situação, Rafinha? É, eu acho que é uma mescla disso que você falou. Claro que a gente tem que ter essa motivação, acho que não tem outra palavra para você defender o Grêmio. Jogar, usar a camisa do Grêmio, você tem que ter uma motivação extra já para jogar. Mas claro, a gente tem essa motivação, tem que ter essa intensidade, essa dinâmica que a gente apresentou no jogo contra o Juventude, mas claro, temos que jogar melhor sim. Temos que melhorar, com certeza, o professor Mancini já acompanhou o jogo, acho que já está com tudo detalhado para a gente. A gente tem que melhorar sim, tem que jogar melhor, mas claro, essa intensidade, essa vontade, essa entrega que a gente teve no último jogo contra o Juventude, não pode parar, não pode acabar, nem abaixar de jeito nenhum. Ela só tem que aumentar. E a outra pergunta que você falou do discurso, que a gente vem escutando agora recentemente do nosso vice-presidente, o Denis, cara, eu acho assim, eu sou a favor. Eu sou a favor disso, que isso aí são essas pessoas que motivam a gente, pessoas vencedoras, as pessoas que têm esses discursos fortes, que acabam empurrando a gente. É um cara que mostra ali, porque deixa por lá de fora, que eu seguro a bronca, e vocês indo no campo resolvem. Isso aí a gente precisa dessas pessoas com palavras fortes, que empurra a gente, que motiva a gente. Eu sou total a favor. Espero que continue a gente fazer a nossa parte do campo, e dessas pessoas por trás, que são vencedoras, que têm identificação com o clube, e que, claro, tenho certeza que está aqui só para ajudar a gente. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.